Hoje são 8 de maio e este é o canal Cedro Ramos, meus amigos do Facebook, meus amigos da Pátria Book, hoje nós vamos ver um vídeo aqui sobre a ditadura petista que foi sacramentada pelo decreto 8.243 lá em 26 de maio de 2014, para bem dizer. Então, vamos voltar à máquina do tempo aí, em 1917, por ocasião da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique, que eles criaram algo semelhante, que eram uns coletivos, uns sovietes, uns controles sociais pela ditadura do proletariado, que controlavam as pessoas e administravam a máquina pública na base da ditadura. E esse decreto aí de maio de 2014, na Era Petista, feito pela Dilma Rousseff, ele era também denominado de sovietes, porque era um regulamento de fato de coisas que já existiam. Na verdade, já existia de fato a ditadura, mas não de direito. Então, eles tentaram regulamentar através de decreto uma coisa que feria todos os princípios constitucionais, princípios das leis. Então, naquela época, as universidades, naquela época, tanto quanto hoje, as universidades, o MEC, os movimentos sociais, como o MST, o CUT, toda a estrutura burocrática do Estado estava totalmente aparelhada pelos petistas. Tanto no governo, as instituições do governo, o Congresso, que era comprado, o STF, a mídia, toda a mídia, os sindicatos, ainda havia, fora isso, ainda havia alguns aspectos conservadores do povo e das forças armadas também, ainda existia uma certa resistência. Mas, hoje a luta do governo Bolsonaro não é para evitar que viremos uma ditadura socialista ou coisa do gênero. Não, a luta é para nos livrarmos da ditadura socialista, que já está instalada, de fato, desde aquela época, antes até, em 2013, já começou isso. Começou, na verdade, com o Fernando Henrique, lá em 1996, quando ele modificou o sistema de eleições e trouxe as urnas, que são fechadas, que não tem, não dá para ser auditado no voto, depois criaram aqueles votos em lista, aí é que começou essa situação. Mas, agora, o que se tem que fazer? É que tem que tentar, e aos poucos, como está fazendo o presidente Bolsonaro, comendo pelas beiradas. A pessoa que não consegue enxergar isso, ou que não consegue ver, ainda está numa bolha, está vedado, com a cabeça lavada, ou então ele é um esquerdista, ou um isentão, ou tem algum benefício do governo, algum cargo público, para pensar diferente, para pensar que a coisa está tudo bem, que não precisamos nos preocupar. Então, por causa disso, hoje nós temos essa CPI do Covid, que é um típico tribunal nazista, comunista, que está lá, é uma inquisição, que tem um toque de insanidade da ditadura da Coreia do Norte, do Maduro, e tem o objetivo único de responsabilizar o presidente da República, pelos desmandos, pelos crimes que aconteceram durante a pandemia, e assassinar a reputação de todos os aliados do presidente, sejam eles os políticos ou pessoas comuns. E, na verdade, a gente sabe que ninguém será punido, aquilo ali é um palanque político da esquerda, de gente que não tem o que fazer, porque eles já estão com o relatório pronto para indiciar o presidente, aquilo ali já está com o Renan Calheiros e com o Aziz prontinho. Quando eles terminarem essa palhaçada aí, eles já vão entregar lá para o STF e o STF já vai processar. Isso aí é tudo combinado, porque é tudo a mesma coisa. Vou explicar para vocês, aos poucos, eu tenho 450 vídeos como esse, que explicam direitinho, passo a passo, como nós chegamos nessa situação. E agora, para corroborar, veio essa delação premiada do Sérgio Cabral, que denunciava um esquema milionário de venda de sentenças envolvendo o ministro Toffoli, que foi anulada pelo STF. Um absurdo. É o verdadeiro corporativismo de Toga, o tribunal corporativo, e que oficializou a ditadura de Toga. Foi oficializado. O ministro Toffoli votou para anular uma delação contra si mesmo. Ele cometeu um crime previsto na Lei de Responsabilidade, a Lei 10.079 de 1950, que eu tenho aqui. E só quem pode julgar isso é o Senado Federal, que está muito ocupado agora com a CPI do Circus aí, e não vai fazer nada. Então, nós temos que continuar usando o nariz de palhaço e plano. Então, essa lei, a 10.079 de 1950, que prevê os crimes de responsabilidade, diz lá no seu artigo 39, que os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, são, e aí tem um elencado ali, e o inciso 2 diz, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa, ou tiver interesse na causa, que é o caso do Toffoli, ele é um interessado, ele é um investigado. Depois lá tem o inciso 5, que diz, proceder de modo incompatível com a honra e a dignidade e o decoro das suas funções. Quer dizer, mais indecoroso do que isso, não pode existir. Onde é que está o bom donor? Onde é que está a honra? Onde é que está a ética do cargo de um ministro que se envolve num caso desse e não deixa investigar até para poder punir a pessoa que se estiver mentindo sobre ele? Mas eu duvido que isso aqui seja mentira. Então, ele entrou, ele feriu esses artigos da lei de responsabilidade, sem falar na Constituição, sem falar no Código Penal, no Código Processo Penal, ele não poderia participar nem desse julgamento. Mas ficou tudo corporativado. Então, é inacreditável que, apesar de tudo, anunciaram que agora qualquer crítica reprovável contra a conduta dos ministros será investigado pelos próprios ministros do tribunal em sigilo. Isso aí já foi uma prerrogativa que começou lá com o Alexandre de Moraes, com aqueles inquéritos sigilosos dele, aqueles inquéritos antidemocráticos e inquéritos do fim do mundo, que ninguém sabe o que ele investiga e ele está investigando e processando e fazendo busca e apreensão na casa das pessoas. Então, isso é a oficialização da ditadura togada. Então, senadores, eu recomendaria que eles se mexam, porque agora, em 22, tem que renovar um terço daquele Senado lá, varrer de lá aqueles corruptos que estão lá. E o presidente Jair Bolsonaro entrou com ação essa semana aí no STF pela liberdade de locomoção das pessoas e pela manutenção de empregos de empresas de segurança doméstica, do desenvolvimento cognitivo das crianças, da saúde emocional das pessoas, a fim de que sejam declarados inconstitucionais, aquelas restrições, aqueles lockdowns decretados pelos governadores e prefeitos em razão da pandemia. Isso lá nos estados de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. Lá que eles estão fazendo o toque de recolher e estão restringindo a liberdade das pessoas, que é totalmente inconstitucional. E não tem comprovação científica nenhuma. É só porque eles querem maltratar as pessoas e destruir a economia do país. E o STF vai negar essa ação, esse pedido do presidente, é claro que vai negar, mas esse será um primeiro passo para que ele, no futuro, decrete a proteção do artigo 5º da Constituição, que obrigue todo mundo. Todo mundo tem que cumprir as prerrogativas do artigo 5º, porque a Constituição Federal são cláusulas pétreas e o Estado está virando uma anarquia disso aí. Então, pessoal, qual é a finalidade disso aqui que eu estou dizendo? É que todo mundo tem que... Nós temos que bater nessa tegra, temos que curtir isso aqui, temos que compartilhar com outras pessoas, porque o único local que nós temos para nos manifestar é esse aqui por enquanto e a gente tem que compartilhar isso, tem que comentar e tem que fazer isso circular com os seus amigos. Se inscrevam nesse canal aqui, César Ramos, vejam meus vídeos, compartilhem e se interem desses assuntos, porque vocês estão vendo aqui uma pessoa que tem técnica disso aqui, que conhece um pouco a lei e sabe o que está falando. Não é aqueles senadores lá analfabetos que não conhecem a Constituição, nem sabem o que estão dizendo, pensam que podem fazer qualquer bobagem. O cara tira um cursinho lá de teologia ou história, nada contra, mas eles não conhecem direito, eles não conhecem a legislação brasileira e não se interessam. Eles querem fazer militância política, fazer ideologia em cima daqueles que eles não conhecem. Por isso que nós temos que aperfeiçoar esse nosso parlamento.